E aí Nossa, o Lutzinho nosso tá apaia, hein? Se liga aí. É... Lutei o do Flávio, Maurício. Por que você não vai conseguir passar, mas... Eu vou começar daqui, ó. Passei pelo outro lado dos pirãs, tá ligado? Tira o Vini, vamos todo mundo aí, então. Tô no Fight Skyhook, tá? Em cima. 80 barra leve aqui agora. Acho que eu não tenho. Ah, aí já... Um de vida a um deles aí. Será. Tira, bora. Tira o Vini. Voltou no túnel, o senhor falou? É, a loba tinha pego... Coisa do túnel. Ah, você tinha falado alguma coisa do túnel? Agora é Vini, não? Vai atrás, sem quase, sem quase. Tem que pegar a casa, né, na time. Vamos tentar passar pelo túnel lá, né, tá? A gente encosta de quatro vezes em volta e... E veio isso, ó. Consegui desmocar lá em cima? Eu morro, cipa. Não morri. Boa. Passando. Não tá me vendo. Ah, o gol mudou pra casa do que a gente tava. Ah. Beleza? Beleza. Foi escanear aqui nas costas, gente. Tem um pânico? Não, não tem. Não. Beleza, eu vou abrir a volta. Ó, mochila, noque dourado, eu já vi. Vai ficar um turbo, não? Vai ficar um turbo, não? É. Isso aí. Mano. Vem, vem pra mim agora, então. Vem pra mim agora. Eles tão vindo, tamo aí, vem. Eles tão vindo aqui, eu vi ele. Ah, tá. Beleza. Beleza. Prega pra essa escuta, então. Vou ficar olhando aqui na frente pra gente não perder a segura. Beleza. Calçou. Quebra a ult. Tem um, tem um, tem um, tem um. Boa, boa, boa. Tá indo. Ultando. Nice, nice. Finalizou, boa. Tô mirilando. Tô mirilando. Tô mirilando o balão. Acho que eles vazem. Tô mirando o balão, pegou o balão. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem um à esquerda, tem um à esquerda. Comigo. Um de vida. Um de vida. Um de vida. Boa. Prazo do time. Dei esse campo atrás, nada. Mete o loot, já volto. Vamos utilizar pra ele agora. Eu não tenho mais nenhuma baixa agora, eu peguei quatro no corpo deles. Eu peguei, eu peguei baixo, eu peguei baixo. É, baixo também não tenho não. Tá ficando com a mim, cara. Deixe o dia eu tenho, mas... Vou pegar uma bacada. Beleza? Vou pegar uma bacada aí. Marca a frente na esquerda, guys. Sim. Acho que na esquerda não vem não. Vai vir sim, vai vir sim, tem que vir. Spot. Tá vendo agora, tá vendo agora. Spotinho seco. Tem ultimodos, pode fazer. Pode fazer, vamos ver. Boa. Faz smoke vem direita comigo, vem passando direita. Vou mostrar o high lá, na verdade. Só para quem não vem, só para quem não vem. Tá passando, passei na guarda. Tá vendo? Tá vendo? Dá um. Foi um, foi um. Tem mais um. Leidei ali. Boa. Tem que parar isso. Não tem scan. Eu dei dano na vida de alguém. Não quero tomar saúde. Ai, eu tomei. Eu tomei de HS6, né? Pô, acho que é safe aqui, não é? É safe onde eu tô. Onde eu tô? Eu sou smoke no high, eu... Worth nas suas costas, literal. Vou clicar, vou clicar. Boa, boa, boa. Eu não tenho healing. Quer dizer, eu tenho uma batch, ela. Eu tenho mechanics. Tá. Eu tenho shieldinho pra você aqui, ó. Dois shieldinho. E quatro seringa. Valeu, valeu, valeu. Amor, isso é smoke high o tempo inteiro, tá? Vou tentar, aham. Só isso que vocês vão fazer. Eu vou parar de dar cara, por enquanto, por causa do Mercurio. É, senti no Europrish. É. Ai, caralho. Tem um cara de Charger lá na esquerda. Na esquerda? É. Nossa, tô vendo. Na moral... É o cara que tava no high. Não, não, não. Acho que não. Eu acho que é. Aquela skin, eu acho que é. Pode azular não, né? Hum, não dá pra picar não. Eu desmontei o high e vou avançar nesse corpo aqui, velho. Vou tentar pra lá. Vai lá, deixa lá. Mano, o cara do high tá de dig na 6, né? É, o bagulho. Sim, não. Ele tá atirando pelo smoke, mano. O cara não tinha porra nenhum lá, velho. Não tinha nada? Nada. Tinha três seringa, três shieldinho. Não, mano. Você usou agora. Filhas da puta. Pô. Vai fechar lento pra gente, mano. É só esmocar os caras e jogar depois. Vai fechar um de boa pra nós. Aham. Tem alguma corinha pra mim, Vini? Não. Pô, eu tenho seringa. Bastante. Ah, pra gente seringa só. É, não tem. Eu tô nois, eu tô nois. Vai querer avançar nois, tá? Tem 3 kills aqui. Fica com esse cara. É, é um doido. Mesmo? Olha o meu link aqui, ó. Olha o meu link aqui, ó. Olha o meu link aqui, ó. Vou lançar mais dois. Já não, eu vou pegar essa link não. Eu tô de boa aqui. Eu tô de boa. Depois a gente tem que jogar daqui, ó. Aham. Passei contigo, tô aqui. Eu já vou avançar aqui e o seu raio. E smokei o raio. Ok, ok. São dois na direita aí. Pode avançar com ele lá. Vou avançar. Aí, nós avançamos isso da direita, eu acho aí. É, easy. É, easy. O que que vem, ó? Ok, ok, ok. Tá indo. Vou botar eles. Muito low. Muito rápido. Os dois na vida. Foi tudo, foi tudo. Boa, velho. Tome de boa aqui. Vou botar eles rápido. Só no raio ainda, parado. Tem swap aí? Aqui é safe, tá? Não, tem, tem, tem. Eu não fiz ainda. Deixei uma... Vou espantar. Deixei uma reenlock aí, rapaziada. Full. Entendido dourado e tudo. Beleza. Esse cara anulou agora. Eu ainda zerei de healing, tá? Deixa eu ver. Ah, viado, não é possível. Eu tenho dois shieldinhos eu vi, né? Eu peguei tudo. Eu tenho três shieldinhos. É, quer dizer, é um time no raio e um time no low, tá ligado? E o outro? Falta um terceiro. É um rato em algum lugar. Talvez nas nossas costas aí até. Eu vou escanear. Não, não. Não, não. Não, não. Tem smoke já fazendo raio? Boa, boa. Já fiz, ó. Aí, tem visão ainda. Tem um cara ali embaixo. Mano, dá pra fazer uma termo naquele raio, mas não adianta nada. Meu Deus, hein? Caraca. Mano, tem que foder o time debaixo e juntar embaixo deles depois, não? É, nós grudamos aqui, ó. É, isso mesmo. Nós grudamos aqui e ficamos marcando. Tem que fechar o pra esquerda, velho. Não, nós viemos pra esquerda. Fechou, a esquerda... Ah, olha isso, mano. É melhor não picar mais não. Caraca do lag não dá nem pra picar. Eu não tenho mais nada. Vou só apagar. Tem só? Uhum. Valeu, valeu. Vai fechar daqui, velho. É isso. A cara da esquerda? Acabou o meu zílio. Ainda não, ainda não. Vai dar uma pegada daqui a pouco. Ah, eu vou pegar, 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 eu vou pegar. Não, não, tem capa dura, eles são... Aí, o rato é a esquerda. Ou é duo? É dois duo, não é um rato não. É duo, é duo. Dois duo no low e o do high. Cara, faz mais low que a gente tem no caminho. Não, não dá, não dá. Eu tenho que esmocar o high. Não tá esmocado o high, tá? Tá bem mal. Beleza. É, dá pra parar ali e aqui nessa parede. Ó, se quebrar essa parede aqui é bom, mano. Os caras não grifam mais. Se eu... Beleza. Ai, tem coisa... Vou ficar na vida aqui, velho. Não! Ai! Ai! Eu já passei pra cá, já passei pra cá. Tá. Aí, sai pra cá. Toma aí. Passa pra cá, passa pra cá e mira. Passa. Fica aí embaixo, fica aí embaixo. Fica aí embaixo. Fica aí embaixo. Fica aí embaixo. Tô queimando um, tô queimando um. Alô, belô, alô. Tô direito, tá um. Tá um, tá um, tá um. Foi. Boa, cara. O lift deu certo. Não, o negócio... Os caras não retacaram o lift também, velho. Eu até fui. Mano. Deixa eu olhar ainda lá ou foi o time do lobo que gripou ele. Eu não sei não. Eu não sei não. Vocês estavam de lobo, né? Lobo e coisa, velho. Sei lá. Ó, que dropzinho sofrido, viu, rapaziada? Falar com vocês. Cara, nem slide é horrível, mano. Acho que é um dos piores drops que tem nesse mapa. Nossa, é muito ruim, Slut. Nem domo é tão ruim assim. Domo sozinho, tá ligado? Puta que pariu, mano. Papo retíssimo, mano. É a primeira? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nossa, 12 kills sem puxar ninguém, mano. E lobo estranho. E lobo estranho. Tchau, tchau, tchau. Tchau.